Olá, violinistas! Hoje vamos falar sobre um golpe de ar muito usado e muito importante para a gente, o estacato. Aqui teremos exercícios técnicos, aprenderemos a executá-lo e até mesmo com a ligadura. O estacato é a execução do som com as pausas sem o ar que sai na conta. Ele aparece na partitura geralmente escrito com um ponto, com a ligadura, desta forma. Agora vamos aprender como executá-lo. Você irá posicionar o arco nas cordas, no meio. Irá com o indicador pressionar a madeira do arco para quase encostar na crina sem o som. No momento que você puxar o arco para sair o som, você irá relaxar a sua mão e tirar a tensão do indicador. Deve soar um barulho sem aquele arranhado no momento que você puxar. O som deve ser tá e não chá. E o mais importante, o arco deve parar sozinho. Se você tentar parar o arco, irá sair um som sujo. Vou colocar o arco na mesa e vou dar um impulso. Quem que vai parar o arco? Ele mesmo. Então você não precisa parar seu arco. Ele mesmo vai parar sozinho. Se você quiser que ele dure menos, você deve usar menos velocidade no impulso. Se você quiser usar mais arco, você irá dar mais velocidade. Mas lembre-se que ele deve parar sozinho. Tudo em questão de coordenação, você consegue. Você deve executar esse movimento, tanto no sentido para baixo, como para cima. Antes de colocar os dedos, treine bastante na corda solta. Temos como executar o estacato com a ligadura também. No mesmo sentido, você irá fazer o mesmo movimento, porém, esse mesmo movimento com o mesmo sentido de arco. Pense dessa forma que funciona. Assim, você pode ligar duas, três, quatro ou mais notas no mesmo sentido. Caso você tenha uma dificuldade em controlar o seu indicador, eu tenho um exercício muito bom para te passar. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo se está gostando. Se inscreva também, caso seja novo aqui e esteja gostando do vídeo. Vem mais novidade pela frente. Então o exercício que você deve fazer é a acentuação do arco com o seu indicador do arco mesmo. Então você irá tocar uma nota de quatro tempos, uma semibreve, e pressionar o seu arco primeiramente no meio dele com o indicador do arco, após dois tempos. Muita atenção para não apertar a mão do arco. Sem tensões. Você irá ver que a madeira do seu arco vai encostar levemente na clima. Depois, você vai para o segundo nível. Você irá acentuar a cada um tempo, desta forma. E por último, acentue a cada meio tempo. Faz a cor metrônomo se conseguir, para subir aos poucos a velocidade e conseguir acentuar mais rápido. Esse exercício vai te ajudar a ter mais controle de arco. Você gostou? Quer que a gente veja se você está fazendo tudo certo? Estamos oferecendo para os inscritos do canal, uma consultoria online, onde você envia o vídeo para a gente. Veja o vídeo sobre isso aqui embaixo, para mais informações. Obrigada pela sua visualização e até mais. Abraços. Não, peraí. Isso não foi legal. Isso não foi legal.